Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Indentity galera Um dos jogos aí que estamos aguardando pra ele ter uma finalização, infelizmente até agora estamos ainda somente no Tall Square né No caso eu acho que seria esse o nome mais correto, não sei, mas bom, o que que mudou de 2018 para 2019? Não muitas coisas né, ele está indo em fase de desenvolvimento né, as lojas, a praça onde a gente fica, não mudou muita coisa Mas uma promessa foi garantida, vamos lá, vou mostrar pra vocês aonde essa promessa foi, vamos dizer assim, que eles colocaram E vão colocar em prática pra gente nos próximos dias né, no caso vocês sabem que a delegacia, por enquanto a gente não consegue fazer nada né Vou mostrar aqui pra vocês, tá, você não consegue fazer nada, você vem aqui, aperta o E, vai ter a Police Indented, no caso Tem a porta aqui que você não consegue estar entrando, né, e tem outra aqui O que que está escrito aí, SpectreOffice, Tolange, Abote, Policing, Shot e não sei das quantas, tá, é bagulho pra atirar Que no caso, seria o porão, tá, vamos lá então Pra gente tá, ó, no folder né, no caso não temos o que fazer aqui Logo mais essas portas, ou alguma coisa do gênero pra tá falando com o policial aqui Você vai tá falando com ele, ele vai tá te liberando acesso aonde você vai tá entrando no porão da delegacia Tá, pra tá fazendo o que? Nada mais, nada menos do que, é, curtir a sua estadia Olha mano, que louco mano, olha só Bom, é bugzinho maroto, bugzinho maroto Bom, então você vai tá curtindo a sua estadia na polícia e treinando tiro Sim, você vai tá testando as armas, funcionamento de armas Como que faz pra tudo estar funcionando, né A mecânica de receber tiro, você vai tá atirando, não sei como é que funciona isso Mas parece que você vai conseguir tá atirando em NPCs Pra tá testando a mecânica funcional na hora do PVP Porque sim, o jogo terá áreas de PVP e áreas de PVE, onde você vai se sentir mais seguro, né Lembrando que a área de PVP são as áreas onde existe o maior número de criminalidade E depois as outras áreas, né, no caso de PVP é a área mais tranquila Esse cara aqui, ó, tá ostentando aqui, não, vou ficar pelado mesmo É assim que funciona Então vamos lá Uma das coisas que não aconteciam, tá, que não aconteciam muito Era isso daqui, ó Vou mostrar pra vocês agora Vou ir pro meu apartamento Vamos subir no apartamento Deixa eu ver, pronto Vamos subir no apartamento E a hora que eu subi no apartamento, galera Uma das coisas que a gente não conseguia fazer Era sentar em nenhum imóvel Nenhum móvel, né Cadeira, banco, sofá Isso daí era bloqueado pra gente tá utilizando Bom, uma das coisas também que está bloqueada é isso daqui O cara saiu do elevador, tá Você viu que o elevador ficou vazio Ele deve tá por aqui também Só que não consegue ver outro player Não sei qual o motivo, tá O meu apartamento já tá meio Não totalmente mobiliado Mas já tem uma mobília bem bacana, né Tem um básico pra gente tá sobrevivendo E vamos ver como que funciona o sistema de sentar Lógico, bugado ainda, né, pessoal Que não é uma coisa ainda 100% Eles vão corrigir muitas coisas ainda, tá Se eu colocar em primeira pessoa Eu consigo ver os olhos do meu personagem Que isso é ridículo Mas assim, o jogo ainda está em fase de desenvolvimento Não podemos falar que o jogo está do mal ao pior Mas vai ficar top A intenção do jogo é bem simples, tá Você tem que pegar, sobreviver E uma das coisas bem bacana também, galera É que você não consegue sair, né Apertando o E novamente Por exemplo, você sentou Pra sair do do coisa Se você apertar o E novamente Você não consegue, ó Tô apertando o E pra sair Mas se você mover Ele sai Ele sai, dá uma escorregadinha e boa Televisão Não conseguimos colocar na parede Depois da nova atualização Já dá pra estar colocando A parede aí de boa Oxe Que isso, mano? Ei! Não convidei você aqui, mano O que que tá pegando aqui? Nossa, mano Esse bug aí foi marotíssimo, mano Não, mano Sai daí, cara Sai daí Oxe Safado Vamos ver aqui Se eu consigo trancar Use door Use pin Pin Rola É, mano Tem que colocar Olha só, mano O cara aqui O cara tá ali, mano Ei, meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Ah, o ventilador tá desligado, mano A cama também A gente não consegue Tá entrando nela Entrando não Deitando nela Não conseguimos usar aqui também Pra jogar futuramente Ei, mano Você tá de palhaçada, hein, mano Vai ficar entrando no meu apartamento Aqui, ô safado Cadê ele? Sumiu Como que o cara conseguiu Entrar no meu apartamento? Vamos ver se a gente consegue Abrir outros apartamentos Então Porque se ele conseguiu Abrir o meu Eu consigo abrir Dos outros também, mano Não Então, basicamente Seria isso, tá Eu queria estar explicando Pra vocês Alguns bugs Eles retiraram, né O jogo ainda Passa por muitas Vamos dizer assim Muitas dificuldades ainda, né Eles estão na fase de criação E o que eu acho É incrível, cara O cara conseguiu Abrir meu apartamento Mas Eu não consigo Abrir os outros apartamentos É estranho Sinistro Olha onde é que o cara tá, mano Safado, mano O que que tá pegando aí, mano Howland Então O que eu quero dizer pra vocês É bem simples Os apartamentos Eles estão No sistema funcional deles Em alguns itens, né Deixa eu ver aqui Vou Vou para o lobby Bom, alguns sistemas Já estão funcionais Outros não, né Espero que eles resolvam Basicamente Tudo do jogo Aí pro jogo Se tornar aquilo lá Que eles prometeram, né E, mano Eu não duvido Que não vai acontecer Tá ligado Eu não duvido Que não vai acontecer Vai acontecer sim Lembrando que o jogo Vai melhorar muito Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tudo que eu puder trazer do jogo Quando começar a lançar O sistema de tiro Quando começar a lançar O sistema de sobreviver Porque você vai ter que trabalhar Vai ter que comer Vai ter que fazer um monte de coisa Então isso daí A hora que começar Aí a gente vai trazer Em primeira mão pra vocês, ok Tamo junto, é nóis Valeu, metagame Com mais um vídeo pra vocês E fui Tchau 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 Tchau